Pessoal, presta atenção um pouquinho, por favor. O nosso futuro está aqui. Como é que está a Argentina? Tenho ganas de chorar. Infelizmente, minha família está bem, mas o povo argentino está desesperado e vejo que o governo fala de todos e tira a atenção do problema onde realmente está. Olha só, o povo argentino, rivalidade conosco apenas no futebol. Fora isso, é bom que temos vizinhos fortes e com o povo vivendo de liberdade. Eu estive na Argentina em 2019, não é novidade que eu falo aqui. E eu falei lá, sim, estava o Macri, o presidente, que se voltasse o que o governo Macri pegou lá, é que se voltar aqui o Brasil no futuro, que nós vivemos há pouco tempo, o futuro da Argentina seria triste. E teríamos que preparar uma operação acolhida no Rio Grande do Sul, a exemplo de Roraima para com Venezuela. Por enquanto, quando os regimes vão tomando a liberdade das pessoas, a primeira classe que sai é a classe A, que é o pessoal com dinheiro. Para esse pessoal vem, para países outros, em especial aqui a Argentina. Já começou a chegar a Argentina no Rio Grande do Sul. Depois a classe média e, por último, os mais pobres. Como os pobres agora saem da Venezuela. Agora, por que isso daí? É a tolhinha da liberdade do povo. O que querem fazer no Brasil? Cada vez mais. Estrangulando os meios de produção, a Argentina teve por 30 dias proibido exportar carne. Para sobrar carne para o povo, medida populista. Além de não sobrar carne, o preço subiu. E isso estimulou a produção agrícola. Há interferência na produção agrícola. Alguém pode falar. E não tem nada a ver com a Argentina. Calma lá. Nós somos vizinhos, nós queremos o bem da Argentina. Agora, a situação lá se caminha rumo à Venezuela. A Venezuela se caminha rumo à Cuba. Outros países na América do Sul caminham rumo à Argentina.